Beber com sabedoria é respeitar ao próximo e a si mesmo, afinal não há nada de errado em beber. Errado é não saber beber. E você, sabe beber? Acesse a página do Saber Beber no Facebook e saiba como curtir ainda mais seus momentos de diversão. Saber Beber, o programa de consumo responsável do Grupo Petrópolis. Você sabia que a Herbalife tem uma excelente oportunidade de negócio para você? Com apenas R$ 120, você começa agora mesmo a desenvolver a sua carreira no mercado de venda direta, com um sucesso. Além de ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, você pode trabalhar de forma parcial ou integral e ser dono da sua rotina. Gostou? Fale com um consultor independente ou visite herbalifenutition.com.br. Trai os pontos do seu cartão para Smiles e ganhe muito mais tempo para planejar a sua viagem com toda a calma do mundo. Nessa super promoção, suas milhas acumuladas de 22 a 28 de dezembro de 2017 terão 10 anos de validade. Assim, seus pontos não expiram e você aproveita muito mais. Dá para acumular milhas também com o Clube Smiles, comprando, transferindo, reativando e muito mais. Então aproveite, milhas que valem por 10 anos para todos os clientes, só na Smiles. É mais fácil viajar com a Smiles. Sabe por que o Atacadão é o seu parceirão? Porque o Atacadão é barato todo dia. Enquanto os outros inventam o motivo, inventam o sorteio, no Atacadão você é premiado. Todo santo dia, com os melhores preços e as maiores ofertas. Isso porque o Atacadão é o maior atacadista do Brasil. São mais de 140 lojas. Se for para o Atacadão, me chama que eu vou. Eu quero mais. Atacadão, por lugar de comprar barato. Você que pensa em ter o seu próprio negócio, ouça esta mensagem. Inovação, gestão financeira, planejamento e formalização são temas que te assustam. Ter um negócio próprio é um sonho que não pode virar pesadelo. Conte com o Sebrae. Nossos cursos, palestras e consultorias orientam você a trilhar o caminho rumo ao sucesso. Além disso, você pode ter acesso a todas essas informações sem sair de casa. Acesse www.sebrae.com.br ou ligue 0800-570-0800. Gostou? Quer saber mais? Então assista todos os domingos a uma e meia da tarde pela TV Band, o Show do MEI. Com dicas para o microempreendedor individual. Publicidade. Também é conteúdo. 4 horas 40 e 2 minutos pelo horário brasileiro de verão. Começando este jornal com destaque da capital do país, Isabel Mega. O deputado Pedro Fernandes do PTB ainda não foi confirmado pelo Planalto como novo ministro do trabalho. Mais membros do partido dele afirmam que a posse já tem até data marcada, a próxima quinta-feira. Ronaldo Nogueira pediu demissão ontem. A decisão já estava tomada desde outubro. A justificativa oficial dele para deixar a pasta foi a campanha de reeleição à Câmara dos Deputados no ano que vem. Mas o agora ex-milito sofreu pressão interna no partido e reclamava de falta de espaço com poucas indicações para cargos. No chat do Rio de Janeiro, Annalise Soares. Integrantes do Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Rio estão reunidos agora com o governador Luiz Fernando Pesão para cobrar que os salários do funcionalismo sejam pagos em dia. A Secretaria de Fazenda promete pagar até o fim do dia o salário de novembro dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem até R$ 2.805,00 líquidos. Os depósitos totalizam R$ 200 milhões. Ataques criminosos a ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte, fala Mardelio Couto. A Secretaria de Administração Prisional de Minas Gerais afirma que ainda não é possível confirmar que os ataques aos cinco ônibus em Belo Horizonte e Contagem têm relação com detentos no presídio do Traladeira, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital. A pasta diz que vai aguardar a conclusão das investigações da Polícia Civil. Em um dos ataques, os suspeitos deixaram o milhete exigindo o fim de uma suposta represália aos detentos da unidade. Até o momento, ninguém foi preso e também não houve feridos. Tenista espanhol Roberto Batista Guti será o adversário do sérvio Novak Djokovic no retorno do ex-número 1 do 1º às quadras. Djokovic vai jogar amanhã no torneio Exibição de Abu Dhabi nos Emirados Árabes a partir da 1 da tarde no horário brasileiro de verão, com transmissão do canal Bansports. Djokovic está fora das competições desde julho do ano passado por causa de uma lesão no cotovelo direito. Bom dia!